Eu trabalhei Não lamentarei-te Outrasai Depois eu te sinto até comigo Não querei E me solarei-me Quando eu teìa E eu te amo E eu te amo E eu te amo Há mais E você tem minha Não me parai Estranai Não me parai Estranai Estranai Eu posso te dar minha Não me parai Estranai Não me parai Estranai 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 Depois eu te sendo Aperto e Eu não querei E me solarei Aperto 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 Estranai Não me parai Estranai Estranai Aperto 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 Aperto